Se o vídeo anterior desta playlist foi relativamente complexo porque teve ali muitos passos, não se preocupem. Nós iremos voltar nos próximos vídeos a promenorizar cada um dos passos que nós fizemos para que vocês fiquem familiarizados não só com o Codeigniter, mas também com a utilização do próprio ADSKL e eventualmente irei fazer um vídeo também como é que vocês podem fazer todas estas operações sem ser no ADSKL e fazer no PHPMyAdmin, porque é a única solução que muitos de vós têm para poder gerir aqui a vossa base de dados. Portanto, fiquem tranquilos porque eu irei ter esse cuidado. De qualquer das formas, aquilo que eu pretendi fazer no vídeo anterior foi criar as condições do princípio ao fim para nós podermos ter o nosso Codeigniter a funcionar como base de dados. E neste caso eu vou deixar ficar aqui estes dois registros na nossa base de dados, não vamos sequer olhar mais para aquilo. Vamos ver, no entanto, como é que nós podemos apresentar os dados resultantes da execução de uma query de seleção. Isto é, de select, neste caso. Uma query que vai ler informações a uma base de dados. Porque existem basicamente dois grupos de queries, vamos lhe dizer assim, vamos agrupá-los desta forma. Existem as queries para ir buscar informação, ler informação à base de dados. Existem as queries para alterar a informação na base de dados. E quando eu digo alterar, estou a falar em inserir, em atualizar, em eliminar. Ora, neste caso nós estamos a falar ainda apenas do ir buscar. E o ir buscar tradicionalmente é feito com a instrução select a partir do SQL. Isto que nós temos aqui dentro é então SQL. E se nós olharmos para a documentação do Codeigniter, ele não explica obviamente o que é a linguagem SQL. Nós iremos ter a oportunidade de falar aqui alguns detalhes, embora esse não seja o teor principal desta playlist. O teor principal, obviamente, é falarmos sobre o Codeigniter. Mas o que eu fiz aqui foi uma espécie de um pipe. Isto é, eu agreguei várias funções. Isto é, primeiro é executada uma query. Esta query é executada com este texto que aqui está. E depois dos resultados serem obtidos aqui, eu peço-lhe que eles sejam tratados com uma outra função do Codeigniter, que é transformar os resultados todos num result array, ou num result object, ou qualquer coisa do género. Se nós olharmos para a documentação, aqui na secção que diz generating query results, isto é, gerar resultados da nossa query. Basicamente é como é que nós podemos percorrer e apresentar os resultados da nossa query. Bom, nós temos aqui os resultados em formato de array, que neste caso se trata-se então de um array que é uma coleção de informação. Um array com índices de base 1, ou neste caso índice de base 0, perdão. E neste caso temos, vamos imaginar os nossos dois clientes. O primeiro cliente fica guardado no índice 0, o segundo cliente fica guardado no índice 1. Temos clientes também a poderem ser guardados em result rows. ou result custom objects, ou temos aqui depois result helper methods, isto é, métodos para irmos tratar os nossos resultados. Bom, vamos por passos. Vamos ver aqui o que é que diz o result arrays. Ora, se nós fizermos aqui um get result, e reparem que aqui não aparece aquela concatenação de métodos que eu utilizei, o que acontece é o seguinte, eu posso fazer, por exemplo, um ciclo, e percorrer cada um destes elementos com o get result, e o get result basicamente não me vai devolver um array associativo, vai-me devolver um objeto, por isso é que eu posso utilizar esta expressão que aqui está. Então basicamente esta ideia que aqui está é a seguinte, se nós aqui eliminarmos esta informação que aqui está, deixarmos ficar simplesmente assim. O que vai acontecer é isto, se eu agora refrescar aqui a minha aplicação, nós vamos ver aqui um conjunto muito vasto de informação. Porquê? Porque estamos a tratar de um objeto que contém um conjunto muito mais vasto de informação do que simplesmente os resultados da nossa query. Temos aqui depois inclusive um error exception, e vai por aí fora, etc, etc. Não interessa estarmos a promenorizar isto que aqui está, interessa percebermos que nós podemos fazer isto que aqui está na documentação. Isto é, eu executei a query, e agora que eu tenho os resultados, eu posso utilizar esta expressão. Isto é, o resultado, aqui quando diz query, eu não concordo muito com esta forma de mostrar aqui na documentação, porque a query é isto que aqui está, e não isto. Isto aqui são os resultados que provém da query, e portanto aqui teríamos um resultado, ok? Ou resultados, ou coleção, ou dados, o que lhe queiram chamar. Então nós podemos usar aqui este ciclo for each, ok? E neste caso, o que vai acontecer aqui é o seguinte, eu tenho aqui resultados, vamos simplificar para dados, isto é, os dados que vêm da base de dados, eu posso dizer que os dados deverão ser transformados em getResult. Ok? E o que é que o getResult vai fazer? Vai percorrer cada uma das linhas dos meus resultados, e quando eu faço um for each desta forma, o que vai acontecer aqui é uma coisa muito simples, por cada linha dos resultados que foram apanhados aqui por esta query, ele vai transformar isto numa variável chamada row, ou neste caso mais específico será um objeto, ok? Porque este getResult devolve um objeto. Como é que eu faço para apresentar os dados, por exemplo, apenas do nome? Eu posso simplesmente fazer isto, um echo, eu vou colocar aqui um p para fazer aqui um parágrafo, ok? E um barra p, portanto HTML puro, e agora vou concatenar isto, simplesmente com isto, reparem, row, e posso usar nome, e este nome que aqui está é exatamente o nome deste campo que aqui está. Se eu quisesse apresentar o e-mail, apresentaria o e-mail, para isso colocaria aqui e-mail. Vamos verificar se isto vai funcionar. Eu vou aqui refrescar, e cá está então. Os dois nomes dos clientes que nós temos guardados na base de dados. Então o que significa isto é que nós temos esta forma de podermos apresentar a informação através de objetos. E para isso foi simplesmente necessário executar esta query. Esta query devolveu-me resultados que ficaram aqui guardados. Não interessa o que é que está aqui guardado dentro dos dados, desde que eu depois saiba aplicar algumas funções, como é o caso do getResult, para poder circular por estes dados todos e poder ir apresentando cada uma das linhas. Então neste caso, à primeira volta do ciclo for each, o getResult vai-me buscar os dados do primeiro registro, que neste caso é o João, e depois a seguir na segunda volta vai passar para a Ana. Sempre que faz uma volta, vai guardando aqui na row um conjunto de, ou neste caso um objeto com um conjunto de propriedades, que correspondem nada mais nada menos do que a todas as colunas da minha tabela de clientes. Porquê? Porque na minha query eu não especifiquei que colunas é que eu queria trazer. Disse que queria trazer todas as colunas. Então se eu agora colocar aqui o e-mail, o que vai acontecer é aquilo que é expectável. Neste caso eu vou aqui refrescar, e cá estão então os dois endereços de e-mail de cada um dos clientes. Como é óbvio, eu posso fazer aqui mais do que isso. Eu posso colocar aqui um row, nome, e depois fazer, por exemplo, aqui uma concatenação, mais uma concatenação, e temos aqui então os nomes e os respectivos e-mails de cada um dos nossos clientes. Bom, de facto esta forma de nós apresentarmos resultados é muito interessante, porque nós trabalhamos com objetos, e para quem estiver preparado para trabalhar com linguagem orientada a objetos, esta é uma forma muito interessante de nós podermos apresentar os resultados. No entanto, para quem quiser utilizar mecanismos mais tradicionais, conhecidos como arrays associativos no PHP, o Codeigniter também permite fazê-lo. E se nós olharmos aqui para a documentação, ele diz-nos que no Result Arrays, nós podemos fazer um GetResult, e ele vai nos devolver objetos, ok? Ou então um Array vazio, no caso de não existirem dados na base de dados, ou se a nossa query estiver mal efetuada, etc. E no caso de nós podermos aqui, nós podemos usar aqui um GetResultObject para ir buscar esses objetos, foi aquilo que nós fizemos também no vídeo anterior desta playlist. Mas nós podemos também fazer aqui o seguinte, Query, GetResult, e especificar de forma objetiva que nós queremos que venha em formato de Array. Qual é a diferença aqui no nosso sistema? É que no GetResult, se eu colocar aqui Array, o que vai acontecer é que cada uma destas linhas já não vai trazer os dados desta forma, mas sim desta forma. Isto é, nós vamos passar a ter um Array associativo, e não um objeto a partir da base de dados. Então, nesta circunstância, na prática o que nós vamos ter é o mesmo resultado, ok? Como podem observar, eu posso inclusive aqui simplificar aqui as coisas, ou mudar as coisas, para que vocês vejam que há aqui de facto um refrescamento daquela página com dados diferentes, portanto eu vou aqui eliminar esta concatenação que existe aqui, só para apresentar o nome, e reparem que só vai aparecer o nome. O que nós estamos aqui basicamente a fazer é uma circulação pelos dados de Array. Existem muitas formas de fazer isto tudo, aliás, nós podemos simplesmente dizer que dados, e vamos fazer aqui um comentário em tudo isto, nós podemos colocar aqui um Get Result Array. E se nós usarmos esta expressão feita desta forma, o que nós vamos fazer é que este dados passa a ser um Array associativo, então o For Each pode passar a ser feito desta forma. Dados As Row. Já não temos que introduzir aqui o Get Result Array, etc. Temos aqui os dados As Row, e agora eu simplesmente posso fazer isto. Reparem, eu vou copiar daqui o código para acelerar um pouco mais o processo, e eu vou ter exatamente o mesmo tipo de resultado. Isto é, eu transformei aqui dados de imediato num Array associativo, definindo para isso a utilização aqui desta função, Get Result Array, ok? E há aqui uma documentação que é apresentada pela própria framework do Code Igniter, teria que dizer exatamente isto, Return the Results as an Array of Arrays. Porquê que ele diz um Array de Arrays? Porque de facto nós temos um Array, uma coleção, e dentro de cada espaço dessa coleção, nós temos depois os campos todos que pedimos a partir da base de dados. Então por isso é que eu posso circular por aqui fora e ter estes dados todos, ou então simplesmente aqui o imã, por exemplo, ok? E se eu agora refuscar, vamos ter aqui os endereços de imã. Nós vamos ter a oportunidade de verificar ao longo desta playlist que existem várias formas de podermos apresentar os dados. Reparem que aqui ele tem inclusive a possibilidade de nos dizer o seguinte, For Each Query Get Result User. Então ele explica aqui que nós podemos também passar uma string para esta função ou este método GetResult, que representa a classe que vai instanciar cada objeto. Ora, nós não vamos ainda estar a explorar aqui esta informação porque nós iríamos ter que criar aqui uma classe chamada User e depois o User ia ter aqui estes dados. Iremos lá chegar com certeza durante esta playlist. De qualquer forma temos aqui então o GetResultArray, isto para dizer que nós podemos com duas ou três funções simplificar o nosso trabalho. Podemos obviamente testar todas as funções, iremos com certeza ver aqui a maior parte delas, para podermos trabalhar os dados que vêm da base de dados. De qualquer das formas, aquilo que eu vos aconselho é, e isto é uma opinião muito pessoal, é optarem por um método. O método que é mais eficiente para vocês, para ler as informações, é esse o método que vocês devem utilizar. Para quê? Para não estarem a misturar alhos com bugalhos, como é dito em Portugal com muita frequência, isto é, estamos uma vez a usar uma metodologia e num exercício seguinte estamos a usar uma metodologia completamente diferente e se estivermos a utilizar metodologias completamente distintas dentro do mesmo projeto, vamos estar a dificultar também o nosso próprio trabalho, porque não estamos a seguir sempre a mesma filosofia de obtenção dos dados. Então, quer seja por arreios associativos, quer seja por arreios de objetos, vocês devem sempre escolher o método que acharem mais conveniente e seguirem esse método sempre quando vão desenvolver os vossos projetos. Esta é a minha opinião pessoal, vocês vão ver que eu ainda tenho mais opiniões pessoais a dar-vos à medida que nós formos percorrendo esta playlist, nomeadamente no que diz respeito à forma como nós fazemos as queries, porque não existe só apenas esta forma de escrevermos aqui o SQL, existem outras formas de nós podermos chegar aos resultados através daquilo que são query builders, por exemplo, e que existem em outras frameworks, por exemplo, Laravel tem uma chamada o Eloquent ORM, que é um mecanismo, ORM significa Object Relational Mapping, isto é, transformar ou conseguirmos executar as nossas queries de uma forma em que nós não temos que escrever SQL, e eu sou um bocadinho reticente a isso por razões que eu depois vos irei explicar nos próximos vídeos.